. Você está acompanhando aqui pela TV Câmara Caxias, votação do parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei de autoria coletiva que torna obrigatória a fixação de placas ou cartazes especificando o nome do médico, especialidade, dias e horários de atendimento no posto de pronto atendimento 24 horas e nas UBSs. Encerrado o registro dos votos, vereador Bandeira vota não, vereador Tomé vota não e o vereador Paulo Périco mantém o parecer. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação, o parecer foi rejeitado por maioria. Com os votos dos vereadores Alberto Menegucci, Adilode Domênico, Alceu Tomé, Arlindo Bandeira, Denise Pessoa, Ed Carlos, Elisandro Fiúza, Eloy Friço, Felipe Gremelmeier, Gladys Friço, Gustavo Toigo, Kiko Girardi, Rafael Bueno, Renato Oliveira, Ricardo Daneluz, Rodrigo Beltrão, Tatiana Friço, Tibiri Samaineri e Velocino Ues. E o voto favorável do relator Paulo Périco, a ausência dos vereadores Paula Iores e Edson da Rosa que estão em representação. Questão de ordem, presidente. Pois não. Pois não. Pois não. Obrigado.